E olha, um grupo de protetores de animais em Arasatuba tá fazendo um trabalho que realmente merece destaque, viu? Eles resgatam cães doentes, tanto de ruas quanto de quintais de casas, e a partir daí começa um trabalho muito legal de luta pela vida. Acompanhem comigo. Eles são considerados os melhores amigos dos homens, mas vira e mexe encontram pessoas que mais parecem seus inimigos. Não é difícil se deparar com casos de maus-tratos e abandono de animais em Arasatuba, no Noroeste Paulista. Segundo o último levantamento feito pela ONG Clube Amigo dos Animais, a cidade tem aproximadamente 2 mil cachorros e gatos que foram abandonados pelos donos. Para tentar reverter essa situação, Andréia trabalha incansavelmente há sete anos recuperando a saúde de animais doentes em Arasatuba. O que move essa voluntária, ela mesma explica. Eles são vida. Eu acredito que existe uma alma dentro deles, porque eles têm sentimento, eles são seres sencientes, eles sentem dor, eles têm tristeza. Normalmente animais que chegam aqui, eles chegam muito tristes, muito abatidos. Então assim, o amor é uma fraternidade que a gente tem com eles muito grande, e é isso que motiva. O trabalho de luta pela vida também encontra barreiras. Além dos altos gastos, muitas vezes o resgate de animais maltratados só é feito com a ajuda da polícia. A gente recebe denúncia, a gente procura conversar com o dono, e quando ele se recusa a entregar o animal, a gente tem que partir para a polícia. Porque a gente explica as leis, se o animal continuar lá, ele vai continuar debilitando, aí a gente tem que chamar a polícia, e aí eles estão na providência, a gente retira o animal. Depois que os cães são tratados e com a saúde já restabelecida, começa a segunda parte do trabalho, encontrar um lar para esses animais. É aí que entra a figura das famílias que vão adotar esses bichinhos. A Pepa estava super magrinha, mas encontrou pelo caminho Elizabeth, que decidiu adotar a Pepa, que já está bem gordinha, né Elizabeth? O que te motivou? É porque eu amo cachorro, amo animais, então eu falei, não, deixa eu pegar um cachorrinho e peguei. Agora já é uma cachorrona. É, uma cachorrona. Antes da Pepa, a Elizabeth já tinha adotado outros três cachorros. É muito amor envolvido. É mãe e filho, né? É a mesma coisa se fosse da família para nós aqui. Muito amor envolvido. Muito amor. Um amor que transforma. Quem vê assim de assim toda a serelepe, não imagina a situação em que ela estava quando foi adotada por Dona Odília. Quanta diferença. Ela chegou em casa, ela tinha 750 gramas. Era bem fraquinha, bem debilitada mesmo. A gente até achava que não ia sobreviver, né? Eu acho que o trabalho da ONG é essencial. Em sete anos, a Andréia já levou mais de 200 cachorros para o abrigo. São mais de 200 vidas salvas com a ajuda de muitas pessoas. E a Eliana é uma delas. Cuidar dos cachorros é quase uma terapia para ela. Os problemas do dia a dia ficam da porta para fora. Se você estiver triste, você começa a lidar com o animal, você sabe aquele negócio que você esquece, você não tem mais nada, não tem tristeza, porque você dá atenção, você cuida, eles te dão muito carinho. Então, isso é que incentiva a gente a continuar. Que coisa mais vinda, que exemplo bonito para mostrar para a gente começar a semana aí com o pé direito, mostrando que o amor ao animal sempre tem que existir. E o amor do animal com a gente é muito verdadeiro, né? Não pede nada em troca, só carinho realmente e claro, cuidado. Então, vai fazer uma adoção, gente, adoção responsável, viu? A gente sabe que cachorro dura aí, às vezes 14, 15, 16 anos, tem que cuidar do bichinho, tem que dar alimentação, tem que dar vacina, cuidar da saúde e principalmente muito cuidado e muito amor e não jogar na rua, como a gente viu esses casos aí. Mas que sorte que tiveram um final feliz.